Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Após idas e vindas, será que Paulo Gustavo está vivo? Está sim. Tata Werneck desabafou e contou tudo. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Notícias. Oi, gente. Após um dia bem turbulento com informações desencontradas sobre o real estado de saúde do ator, comediante Paulo Gustavo, a atriz Tata Werneck usou seu Twitter nesta terça-feira, 4, para negar rumores de que o amigo Paulo Gustavo teria morrido. Segundo ela, a situação de Paulo é muito grave, mas ele está vivo. Parem, parem, querem ganhar likes em cima dele. Nesse momento, ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz, disse Tata Werneck. O último comunicado oficial sobre o estado de saúde de Paulo foi emitido na última segunda-feira 3, informando que o ator estava com uma embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central em decorrência de uma fistura bronquilovenosa e que seu quadro era instável e de extrema gravidade. Bom, de onde veio esses rumores sobre essa possível morte de Paulo Gustavo? De alguns sites que postaram essa notícia nessa segunda-feira e também terça-feira. Bom, graças a Deus ele está vivo e a gente segue torcendo, acreditando que o Paulo vai sair dessa. Quer saber mais? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias. Jesus!